Meu coração bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado, caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez Será que você sente tudo o que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de descobrir Olha o que amor te faz, te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz, fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor em mim Oh, 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 oh... Oh, 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 oh Meu coração batiu ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor te faz Te deixar sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Hum... 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 Legenda Adriana Zanotto